Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Cara, semana passada, o Fredão apareceu na minha live. Pra quem não sabe, o Fredão é o editor do Zigueira. O cara é humilde, gente fina pra caramba. Aí eu adicionei ele, a gente começou a jogar. A gente jogou umas duas vezes, eu acho. A gente jogou uma vez com o Stolen também. E aí ontem, eu tava jogando com o Fredão, né? Fiquei amanhã jogando com ele e tal. Aí ele mandou uma mensagem no WhatsApp assim, ô, vou ver se vai dar pra jogar com o Zigueira aqui, mano. Fica de boa aí. Aí eu, no. No. Aí, acabou que deu certo. Ele me chamou pra entrar lá. E, cara, eu tava muito nervoso, velho. Eu tava muito nervoso. Eu tava mais nervoso do que na Play com o Nine. Nossa, eu tava muito travado. Mas, cara, foi surreal. Surreal. Cês não têm noção. Eu acompanho o Zigueira já tem muitos anos. É a época do BF3. Na época que ele começou a bombar, eu descobri o canal dele, comecei a acompanhar. Cara, eu joguei com o maluco, mano. Isso é muito estranho. Isso é bizarro, velho. Aí, mano, o chat ficava toda hora spamando assim. É, toma pinga. Toma dose de pinga. Por causa da partida com o Nine, né? Que eu tive que tomar uma dose de pinga. Mas, cara, eu não podia. Eu não podia tomar pinga. Porque eu ia dirigir depois, saca? Então, eu fiquei só... Tentei ficar tranquilo. Não consegui ficar tranquilo. Mandei algumas poucas balas legais. E aí, no caso, eu vou resumir as partidas todas aí. Pra vocês verem o que aconteceu, mais ou menos. Mas, cara, queria agradecer muito ao Fredão aí. Que me chamou pra jogar. O Zigueira também, que foi extremamente receptivo. Me tratou super bem. Agradecer também a galera que colou na live. A gente bateu 1.200 pessoas. Isso é surreal pra mim. Isso é insano. Todo mundo que começou a seguir também. A gente pegou muito, muito seguidor naquela live. Então, gente, muito obrigado de coração. Tá sendo surreal isso. Sério, eu não sei nem como que eu falo. Eu não sei nem como que eu agradeço. Eu tô fazendo lives de segunda a sexta lá na Twitch. Acompanhem lá. É corvoar. Inclusive, hoje, quando esse vídeo sair, eu vou estar online lá. Então, se assiste o vídeo, já corre pra lá, beleza? Então, manos, é nóis. Fiquem com o vídeo. Valeu. Falou. E fui. Eu sou aqui, Fredão. Derrubado. Derrubado. Arô. Mano do céu. Mano do céu. É o Zigueira verdadeiro, gente. Gente, eu tô jogando com o Zigueira de verdade. Alô, alô. Credão, tá me ouvindo? É o Zigueira, mano. É o Zigueira, mano. Cadê a pinga, mano? Deixa eu ver aqui o zap zap. Caralho, mano. Caralho. Deixa eu mudar o som do jogo. Caralho. 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 Caralho, mano. Fredão, pôdei o Thiago aqui. Segura aí rapidinho. Opa. Já vem. Ô, Fredão. Oi. Tu consegue passar pro Thiago o Scorvis? Consigo. Então, muito obrigado, Zulman. Toga isso na galerinha aqui, já vem. Já tinha? Então é isso. Thiagão, mandei pra tu aí, safado. Arrasta ele pra sala aí. Se arrastar, não. Arrasto. Arrasta ele pra sala aí. Arrasto. E aí, Thiago? Alô? Opa. E aí, família? Qual é, Fredão? E aí, irmãozão? Fala, Corvão. E aí? Tá em choque? Tô em choque, fodido. É, eu tô ouvindo aqui na live. E aí, galerinha do YouTube. Tudo pênis? De boa. Aqui é o Jaguari, tá ligado? Aqui é aquele, é aquele. Obrigado, amor. Sou o bichão mesmo, hein? Eu tô indo por fora aqui pra tentar pegar. Na minha frente, aqui, o ponto azul. Derrubei um. O outro na esquerda. Tô colando. Nossa, esse gajo me fudeu. Eu não enxerguei nada. Não enxerguei nada. Tem um aí. Foi, foi. Já foi. Não! Foi um. Tirei o shield, tá sem shield. Boa. Peguei, peguei, peguei. Boa demais. Boa. Boa. Ressou. Tem mais um. Tem mais um aqui. O cara aqui escondido. Escondido aqui no canto. Pulou, pulou. Pulou, pulou, pulou. E isso? Eu de cara com o monstro. Nossa. E o cara ficou com um de vida. É, eu dei uma balinha só nele, mano. Já tem dinheiro qualquer coisa pra te salvar, irmão. É, tá. Leva lá. Pode comprar, porque ele já foi pro colega. Ah, já? Já fui, já fui. Quer a placa? Quer a placa? Quer a caixa de placa? Morreu. Tá no meu corpo. Vou dar paleta da... Tirei o shield. Derrubado. Tomei nas costas. Deixa eu ver. Galpão, galpão. Tá em cima não, tá lá embaixo. Galpão, tem que falar o português certo. Galpão, Zé. Nossa, tem muita gente... Tem que fazer a missão com esse cara aqui. Eu tenho que tancar 7 segundos de gás, mano. 7... Com ele e com o cara novo lá. Tem que tancar 7 segundos. Será que é uma missão diferente pra cada um? Acho que é, né? Como assim? Tô falando que tem que tancar 7 segundos de gás. O meu aqui não tem isso, não. Vai me ser cadaralho. Ué, parece que nem caiu ninguém aqui. É, ele sabe que o... O bom sagrado vem e ele... Corre, né, moco? O cara corre, né? Pois é, né? Que isso. Alvo da caçada identificado. Dá um jeito neles. Já vou subir, gás. Nossa, Thiago. Que? O segundo levou um cara agachado. Eu tava pensando o que eu fazia aqui. É, eu percebi. Tudo me errado, gás. Deitei um, deitei dois. Foi. Tem mais, tem mais. Foi, foi. Ih, conquistado pra caralho. Pode ir, pode ir, pode ir. Tem mais, tem mais aqui em cima, ó. Matei um. Boa. Porra, dei... Porra, caralho. Irmão, pode me chamar de arrancador de colete oficial do time, hein? Leném, peraí, peraí. Botar um trofe... É, tô nervoso, velho. Vai, bora. Bora. Marca na caçada pra ser Leném. Corvo, tá emocionado, Corvo? Eu tô emocionado pra caralho! Fica não, mano. Tamo junto, velho. Como foi? Primeira vez que eu chutei a tomada de computador, irmão. É verdade. Depois falou que caiu. Cadê que acabou a luz, me enganaram chutei a tomada de... Acabou a luz, só que ele desconectou do PS, vim. Quer me enganar? Não, não, desce aqui em cima. Boa, é legal, mano. Calma aí, tem um aqui, ó. Dois caras ali. Deitei um, vamos lá. Boa, família, boa, família. Foi dois. O de baixo ali tá sem shield. Só pela calça. O cara aqui embaixo aqui, ó. O cara aqui embaixo de mim, aqui, 5 metros. Vem aqui em cima comigo. Gaguejei-me. Mais um comigo. Pô, Thiago, o moleque tá emocionado. Beleza, pô. Tá jogando pelo menos que o monstro é grave, né, mano? Mas tu não, velho. Tu não, Thiagão. Tu já pôr, macaco fero. Tu ia pôr, se jogar. Ficar gaguejando aí é foda, mano. Valeu. O povo é inteligente, porque olha o nick do cara. Quando tu vê nick japonês assim, eu já falo. Tomei uma bala mentirosa, eu já fiz choque, velho. Pau, tá usando o programa, qualquer coisa. É o meu loot, rapaziada. É, é desse modelo. Eu tinha usado essa prática no competitivo, é verdade. Tomou uma bala, tu fala, tu cagou a bala. Aí o cara fala, olha o nick do cara, é 6 pauzinhos pra direita, é 2 pra esquerda. Fala o GG, meu irmão. Não vai dar, não. Pau, tem placa aqui. Já desce antes, então. Eu B1 aqui. Foi um. Boa, boa. Era só esse mesmo. Pera, pera, vou botar bom. Pode ir, pode ir. Nossa senhora. Derrubei um. Boa, boa, voado. Tomei, tomei, tomei. Tem dois ali, ó. Detei um, detei outro. Eu fico assustado, né, porque eu acho que é os caras de dois. Foi mal, co, vacilei aqui, velho. Não, não, tá de boa, tá de boa. Eu que vacilei ele que eu fiquei sem cover. Na posição que eu tava. Tava pra levar os três. É, eu tinha que ter desesperado ali, se eu não me engano de nada ali, velho. Vai fazer essa arma. Voltado. O amigo dele dropou ali, ó. Vamos, revir no céu. Já era, já era, já era. Tem mais cara, tem mais cara aqui no bombeiro, isso? Vamos lá, lá. Que bala. Nossa! Não! Morri no ataque aéreo. Gente do céu, tô em choque. Eu tô em choque. Mano, cê é louco. Cê é louco. Bebe pinga. Não vou beber pinga. Do estádio foi. Do estádio foi. Puta, tava tomando meu café, filha da puta! Cheguei. Piga, Corvo, piga, Corvo, pra eles. Aqui, ó. Derrubei dois aqui no verde. Derrubei dois aqui no verde. Mais um na tua esquerda, Corvo. Viu esquerda, irmão. Trás de você, Corvo. Que electro? Ai, acabou o brisão. Nossa, 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 nossa. Aqui dentro, aqui dentro. Dois, dois. Aí. Sejam muito bem-vindos, galerinha que veio do Zigueira. Tô nervoso pra caralho. Normalmente eu jogo melhor. Eu tô mais nervoso que quando eu joguei com o Nine, véi. Sério, eu tô muito nervoso. É porque eu acompanho o Zigueira tem tanto tempo, mas tanto tempo. Eu não tinha nem canal, véi. Quando eu acompanhava o Zigueira, sabe? Tem muito tempo. Tipo, muito, muito tempo. Ele fazia aquelas gameplays... Sabe, quando ele começou a bombar por causa das gameplays que ele fazia? Tipo, narrando assim, como se fosse futebol, sabe? Tem... Mano, tem muito tempo. Tem muito tempo, sabe? Ô, Leon, você não pode. Quando você encontra um ídolo... Você não pode chegar abraçando, beijando, entendeu? Você tem que ficar de boa assim, ó. Caralho, tô perdido nos dias. E aí? Turbão? Entendeu? Você não pode ser aqueles fãs assim, ó. Não, você tem que ficar assim, ó. Você tem que ficar assim. Tu tá sem... Tu tá sem... Sem delay, né, Fred? E aí? Ah, não, tá com delay, sim. Turbão? Eu tinha esquecido de contar. Envolve... Envolve o cagado. Envolve o cagado. Pauleário, vai! Pula, pula, pula. Ih, é 180 de pingue também. Tem dança aqui. Não, Fred, com uma semana de namoro, eu já tava cagando de porta aberta, velho. Mano, não dá, velho. Cagar de porta aberta é um bagulho gostoso. Quando tu mora sozinho, velho. Derrubei um. Tem dois ali no roxo, foi. Geral aqui, ó. Derrubei um. Derrubei um aqui. Tá deitado ali do lado da loja. Derrubei. Do outro lado. Dei dano, dei dano. Derrubei um. Lots of people. I'll repeat. Tá aqui, tá aqui, Ziggy. Em cima de C. Tá sem shield aí. Sem shield. Subindo do outro lado, Ziggy. Nossa, até eu chegar lá em cima. Subindo pela cordinha. Derrubei mais um. Tá bom mesmo. Ó, tô atirando aqui, inclusive. Do outro prédio ali, ó. Derrubado. O outro prédio ali, ó. No roxo. Longe. Tem dois aqui embaixo, né? Minha vida não tá acabado. Oi, tio. Oi, tio. Oi, tio. Oi, tio. Eu adoro. Derrubei. Para de roubar meus pegs, pô. Tem mais um aqui, ó. Derrubei também. Papou tudo, meus três. Mais um aqui na direita aqui, ó. Nossa. Derrubei. Tá aí, tá aí. Ah, não tem revive. Não acredito. Calma aí, calma aí, calma aí. Acho que dá, acho que dá de boa. Vamos para a zona segura. Ruxando. Jogaram muito. Nossa. Tem mais um, tem mais um. Pulou, tá vindo. Tá rushando. Nossa. Tava sem munição, né? Impecível. Eu vi, mano. Beijo, Zigão. Beijo, Corvão. Valeu, Fredão. Beijo, 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 beijo. Eu vou... Verificar na atualização. Vou sair também. Valeu demais. Tô obtendo perfil, né? Valeu, Corvão. Satisfação. Valeu. Satisfação, véi. Bora, bora, bora. Valeu, família. Um abraço, velho. Um abraço. Valeu, Thiagão. É nóis, Zigão. Amanhã tamo aí. Meu Deus, mano do céu. Mano, joguei com zigueira. Eu joguei com zigueira. Joguei com zigueira, mano. Eu fiquei mais nervoso do que quando eu joguei com Nine, mano. Cê tá louco. Altas bala errada. Movimentando tudo errado. Cara, tem mil pessoas aqui. Que porra é essa, mano? Meu Deus, bati o recorde, mano. Que viagem.